A segurança digital está em voga diante das Olimpíadas de Inverno de Pequim. A Associação Olímpica Britânica está oferecendo novos celulares para seus atletas para impedir que dados pessoais caiam nas mãos do regime comunista. Em meio à obra Agente Isolamento de Xi'an, funcionários públicos juraram entregar mantimentos de porta em porta. Mas para aqueles recebendo benefício, pode haver um porém. Os cidadãos precisam agradecer ao Partido Comunista, às vezes nas câmeras, antes de a comida ser entregue. Bem-vindo ao China em Foco. Eu sou Tiffany Meyer. Vários países europeus estão agindo para proteger seus atletas nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. E o foco parece ser a segurança cibernética. Atletas e assessores britânicos agora receberão telefones temporários da Associação Olímpica Britânica. A decisão é por temores de que as autoridades chinesas possam instalar softwares de espionagem em dispositivos estrangeiros e obter acesso a dados privados dos atletas ou acompanhar suas atividades. Mas, diferente de outras nações, atletas e equipes da Grã-Bretanha poderão levar seus próprios celulares e outros dispositivos para Pequim se desejarem. Da mesma forma, o Comitê Olímpico holandês alertou seus atletas para não levar seus telefones e laptops para a China, segundo a mídia local. E nos Estados Unidos, o senador Marco Rubio enviou uma carta ao presidente Biden perguntando o que o seu governo está fazendo para garantir que todos os atletas dos Estados Unidos estejam suficientemente protegidos da vigilância e manipulação de Pequim. Na carta, ele também citou preocupações quanto ao Yuan Digital, uma nova moeda digital regulada pelo Banco Central do Regime Comunista Chinês. A moeda e o aplicativo de carteira virtual ligada a ela estarão disponíveis para todos os estrangeiros visitando Pequim para os Jogos. O problema é que o Partido Comunista pode rastrear todas as transações feitas com o Yuan Digital, provocando temores em nações democráticas. Especialistas também suspeitam que a nova moeda seja parte de uma ambição maior de Pequim, desafiar o domínio global do dólar americano. Se isso ocorresse, Pequim poderia ampliar seu poder internacionalmente e usá-lo para promover sua ideologia autoritária. Um novo vídeo da cidade chinesa de Xi'an circula online, inflamando discussões. Na entrada de um apartamento, um funcionário do governo entrega uma sacola cheia de comida a um cidadão. Mas ele não solta a sacola. Ao invés, o funcionário do governo sugere várias vezes que o cidadão deve dizer alguma coisa. Só depois de agradecer o governo, foi que o funcionário soltou a sacola. Sob a política Covid-0 do Partido Comunista Chinês, os 13 milhões de habitantes da cidade de Xi'an enfrentam algumas das medidas de controle mais rígidas desde que a pandemia eclodiu em Wuhan, em 2020. Há mais de duas semanas, os moradores estão proibidos de sair de casa, até para comprar mantimentos. Para compensar, as autoridades prometeram entregas frequentes de comida de porta em porta, mas reclamações online dizem que não são tão frequentes ou tão abastadas. Cidadãos postaram vídeos online mostrando dificuldades com as atuais ordens de isolamento. Mas as autoridades estão tentando mudar essa resposta negativa. Por um lado, excluem postagens reclamando da falta de comida. Por outro, eles defendem a ideia de que os moradores seriam gratos pelas entregas de alimento do Estado. Mas o vídeo viral, entre outros, provocou indignação pública, com muitos comentando online. Um internauta rechaçou a suposta campanha de propaganda, escrevendo O governo Biden impôs na quarta-feira suas primeiras sanções sobre os programas bélicos da Coreia do Norte, após uma série de lançamentos de mísseis norte-coreanos, incluindo dois desde a semana passada. Flora Bradley Watson traz detalhes. A Casa Branca impôs as primeiras sanções da era Biden sobre o programa bélico da Coreia do Norte na quarta-feira. A medida ocorre após a mídia estatal norte-coreana divulgar mais imagens dos recentes lançamentos de mísseis do país. A KRT mostrou fotos de Kim Jong-un assistindo aos testes de mísseis da semana passada, o primeiro oficialmente com sua presença em quase dois anos. As novas sanções americanas alvejam seis norte-coreanos, um russo e uma empresa russa, acusando-os de adquirir bens da Rússia e da China para o desenvolvimento militar de Pyongyang. Os Estados Unidos estão pressionando o Conselho de Segurança da ONU para tomar medidas semelhantes. Washington quer que cinco desses indivíduos também estejam sujeitos a restrições de viagem da ONU e congelamentos de ativos. Qualquer medida, no entanto, precisaria de um consenso do Comitê de Sanções da Coreia do Norte, composto por 15 membros do órgão. Desde a posse de Biden, em janeiro do ano passado, ele tentou, sem sucesso, abrir diálogo com Pyongyang para persuadi-la a desistir de suas bombas e mísseis nucleares. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que os Estados Unidos mantêm o compromisso de buscar diplomacia com a Coreia do Norte. O país foi acusado de realizar seis lançamentos de mísseis balísticos desde setembro, todos violando resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Imagine um exército capaz de atacar apenas com o pensamento de alguém. Parece ficção científica, mas está se tornando realidade. Isso porque Pequim está gastando bilhões de dólares todo ano em neurociência que poderia levar à instrumentalização do cérebro humano. Kevin Hogan, da NTD, conversou com Brandon Wachert, autor e analista geopolítico. Ele descreve a tecnologia e descreve alguns dos riscos de ela ser usada por um regime opressor. As interfaces de controle cerebral são uma nova tecnologia que basicamente permite a integração do homem e da máquina de maneira contínua e eficaz, muito melhor do que a forma como fazemos. Sabe, iPhones, apertando botões ou controlando drones de longe do jeito que fazemos. Agora, neste caso, o cérebro terá uma ligação direta com a máquina. E, obviamente, isso traz grandes benefícios para a gente doente. Por exemplo, paraplégicos. Poderia ajudá-los a andar, talvez em algum momento, usando essa tecnologia. Mas é óbvio que há uma aplicação militar também. E o uso militar é o foco da China. Na Índia, já vemos a China usando novos robôs projetados para aumentar as forças chinesas, agora em conflito com a Índia pelo controle do planalto tibetano. Isso bota o conceito em prática. E, em última análise, o objetivo mesmo é conseguir desenvolver essas interfaces de controle cerebral até o ponto em que a China possa ter soldados com dispositivos de controle cerebral, controlando vários drones, vários guerreiros terrestres, e isso soa como ficção científica. Mas é nesse pé que está. O regime chinês é totalitário, genocida, segundo o Departamento de Estado americano, e territorialmente agressivo, como você mencionou. Basta perguntar a alguns vizinhos, como a Índia ou Taiwan, quais os riscos do PCC desenvolver armas de controle cerebral. Bem, basicamente, do lado militar, você sabe, como eu disse, tem essa integração perfeita de homem e máquina. O que aumenta a sua capacidade de combate. Os torna mais rápidos? Os torna mais fortes? Ou você pode imaginar até, quem sabe, uma farda no estilo homem de ferro, com o soldado chinês sendo integrado a esse traje. Então imagine as possibilidades. E isso é algo que os chineses estão falando em fazer. É óbvio que está incipiente agora. Mas do lado civil, já vimos a China, e eu odeio usar esse termo nazista, mas neste caso, é isso mesmo. A China, como os nazistas de antigamente, está testando com prisioneiros políticos. Eles estão fazendo experimentos biológicos. Eles estão pegando o DNA dos úigures nos campos de concentração para criar armas genéticas específicas. Inevitavelmente, poderíamos prever essa tecnologia de controle cerebral sendo usada em prisioneiros políticos, na base do crânio, permitindo ao PCC monitorar, talvez controlar o tempo todo, um prisioneiro político. É uma tecnologia muito revolucionária. Nas mãos erradas, poderia destruir a única coisa que separa a humanidade dos animais, nosso livre-arbítrio. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Obrigado por assistir e até a próxima. Políticos, influenciadores e produtores de conteúdo têm lidado com censura, desmonetização e corte de alcance em diferentes plataformas. A NTD brasileira não é exceção. Agora nos somamos a tantos outros grandes canais e produtores brasileiros no Getter. Nos siga por lá, para que, sem importar o que aconteça aqui, você se mantenha em contato com uma fonte de jornalismo honesto. Obrigada por assistir e até a próxima. E até a próxima.